Quero 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 Hoje eu quero mil vulcões Negreiros de mil sertões Eu quero a chuva mais perto De todos os furacões E não posso esperar Que o tempo não espere Para chegar ao dia do tempo Do tempo a tempo do meu ventre dar A vitória que eu sei Sou o ventre da África Austral Com os filhos que gerei Sou o ventre da África Austral Com os filhos que gerei São hoje mais libertada Para ir aonde for Ir aonde for calada Uma voz para anoitecer Eu já fui granada Do amanhecer na Namíbia Do amanhecer no Zimbabue E na África do Sul Eu já fui granada Do amanhecer na Namíbia Do amanhecer no Zimbabue E na África do Sul E na África do Sul De todos os furacões De todos os furacões E não posso esperar Que o tempo não espere Para chegar ao dia do tempo Do tempo a tempo do meu ventre dar A vitória que eu sei Sou o ventre da África Austral Com os filhos que gerei Sou o ventre da África Austral Com os filhos que gerei Ou 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 ouue Tudo o começo Ou 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 ou